Podar ou não a nossa rosa do deserto? Oi gente, essa é uma pergunta bem interessante, né? Por quê? Porque às vezes você tem uma mudinha como essa daqui, ó, essa muda nunca foi podada, nem mesmo aquela podinha apical que a gente faz quando faz o replante dela, né? Tira ela daquele vazinho que a gente, quando a gente faz a germinação por semente, como é o caso dessa daqui. Essa planta, ela tá com cerca de nove meses agora. Ela não ganhou nenhum tipo de poda, então o que que aconteceu? Como vocês podem notar, ela não tem vários galhos, ela tem um único galho e com certeza, né, com o tempo, ela vai começar a sair também o brotinho aqui e vai dar flor. Já essa daqui, ela é da mesma semeadura. Gente, é uma planta da mesma idade, mas olhem quantos brotos, tá vendo, ó? Por quê? Porque eu fiz a poda dela. Pode notar aqui no meio, olha. Deixa eu firmar bem, olha. Ela recebeu a poda e eu fiz a poda radical, tá? Eu esperei ela se desenvolver bem lá com seis meses e fiz a poda. Gente, olha quantos brotos essa mudinha tá agora. Olha quanto broto ela ganhou. Então, o que que acontece? De cada brotinho desse aqui, cada galhinho desse, eu vou ter chance de ter floração. Então, gente, a pergunta podar ou não vai depender do que você tá querendo. Se você quer uma planta mais compacta, com muitos galhos, com muita floração, você tem que podar, tá? Agora, se você não quer isso, se você quer uma plantinha com um único galho, mas que também vai dar flor, não pode. Então, assim, na minha opinião pessoal, eu prefiro assim, porque eu acho que a planta fica linda, eu gosto de poda, eu espero aqueles meses ideais da lua crescente para fazer essa poda radical e mesmo que não seja lá naqueles meses de maio, agosto, né? Aqueles meses que são melhores para fazer a poda, em qualquer lua crescente que seja, eu gosto. Eu acho uma planta compacta, mais baixinha, melhor, porque ela dá mais flores, né? Que é o que a gente espera o ano todo é que as nossas rosas do deserto deem flor. Agora, também, eu já vi muita gente que tem, né, uma planta assim com um galho só. Aí, claro, daqui a pouco, quando ela ficar adulta, ela vai ter um ou outro galho, mas ela fica aquela planta assim, né, só galhuda, né? Só com um galhão assim para cima, mas ela também dá rosa, também é muito linda, tá? Então, a dica é, se você quer uma planta mais compacta, com bastante galhos, faça a poda, que você vai conseguir isso. Uma planta da mesma idade, essa tem apenas um galho, essa aqui tem cinco, seis galhos aqui que vão, quando ela ficar um pouco maior, me dar flores. Essa, sem nenhuma poda, um único galho, que também vai dar flor, tá? Então, você vai podar ou não, dependendo do seu gosto mesmo, tá bom, gente? Um abraço e boa poda para quem quiser podar. Um abraço!